E aí tá o repórter animal aqui no bairro novo aqui na casa do Baquito eles estão aqui no dia doze de outubro de dois mil e vinte e quatro dia das crianças agradecendo o Baquito aí ele fez um grande trabalho para mim aqui ó fui candidato a vereador em dois mil e vinte e quatro aí tá aí ó vamos registrar já obrigado aí Marquinhos pelo trabalho ele não tirou ainda a eleição foi domingo né dia seis faz uma semana praticamente chegar aqui o pessoal tá aqui ó tudo reunido aqui vamos parar com o pessoal opa eles estão aqui em família aqui fazendo uma festa aqui uma festa das mió vamos ver aqui colocar o cadeado aqui para vamos para dentro para dentro para dentro para dentro para dentro a cachorrada vem receber o repórter animal aqui na na porta não tem uma recepção melhor né os cachorros recebendo o repórter animal nossa senhora olha rapaz rapaz bom dia pessoal vai lá na cozinha vai lá na cozinha lá tem bastante coisa vou trazer um lá e o aqui beleza mandou fazer um penteado aí de febre ficou bom aí vou cortar mas agora vou tomar uma manhã daqui a pouco show de bola os caras feitas é uma escova aí ó rapaz parabéns ficou bom bom dia pessoal aqui o repórter animal tá chegando aí pra registrar essa festa maravilhosa 12 de outubro de 2024 vai ficar na história mais uma festa aí dá aí vizinho como é que tá tranquilo tá feliz hoje nós estamos felizes é estamos aqui essa menininha aqui essa menininha que você está vendo aqui que se chama Bianca Bianca é filha dela aqui ó ah é é da Alice é filha da Alice ó sim eu peguei um pouquinho ela deixou pegada sim ela está com dois meses já dois meses dois meses ela tem olha é de das crianças hoje né é muito bom vamos ver aqui vamos falar aqui com mais duas crianças aqui daí menina bom dia hoje é dia das crianças como é que vocês estão sentindo estão felizes amor não deixa tem comida e você não tá bom dia pessoal tudo bem o repórter animal trouxe uma linha pra vocês temperar churrasco aí beleza vamos registrando aqui esse 12 de outubro de 2024 um dia maravilhoso toda a família reunida aqui jogando conversa fora dá aí amigão como é que tá tudo tranquilo tá feliz aí pelo dia das crianças seu dia olha esse é nosso enfermeiro da família ah é o enfermeiro e essa é a nossa enfermeira da família ah é é e eu sou confeiteira e salgadeira e o fritador fumador fumador esse daqui é celular fumador fofoqueira ah não vou ter nada pegador ah ok comendeira 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 aí ó negócio fica bonito olha rapaz nossa senhora do céu boa tarde boa tarde pessoal vai chegando o repórter animal pra registrar essa festa aqui isso aqui tem que ficar na história não pode deixar passar em branco não tem mais um profissional aqui ó é produzindo aqui também como é que tá já já colocaram óleo aí trouxe um óleo aí ó rapaz já tá já 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 coloquei mano já é o alho bem roxinho aí ó bonito né então mas que bom que tem mano já fica reservado pra próxima né pra próxima já pra temperar ó quando tiver churrasco não é teu é meu ele me deu ah não tá nem conhecendo o rapaz aqui ah 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 eu falei ó mas que é isso aqui não tá nem conhecendo beleza Kiko é o Kiko tranquilo tranquilo aí pessoal olha o rapaz tá fritando aqui ó olha aí ó já tá quase tá burbulhando mesmo que nem a moleja não ó já tem um pouco pronta vamos ver aqui como é que tá nossa senhora tá uma delícia muito gostoso falou então pessoal obrigado por essa festa aí eu sou repórter animal o eterno aprendizado é esse celular é teu e meu amor a Elisa tá degustando aqui também pra ver se tá ficando bom né Elisa tá com o Rodrigo aqui ó mas acho que tava fazendo com mais um bolo aqui nossa senhora aqui ó aqui ó você pegou tudo ó aqui ó você pegou tudo os quibes da aqui ó nossa muito gostoso olha tá arrumado essa cor parabéns então vamos encerrar essa reportagem aí eu sou repórter animal o eterno aprendiz onde o palco da vida tem sido a maior escola repórter animal o cara de pau e ponto final final opa desculpa tchau